Olá, e aí meu povo perfumado, tudo tranquilo? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Eu estou aqui relax, sentado, tranquilo, porque eu venho trazer uma super dica da dona Natura para você que me acompanha aí do outro lado. Então eu peço que não esqueçam de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, que vai ficar desse tamaninho, porque eu não vou encher a linguiça de ninguém. Não vou ficar falando, falando, falando que a gente às vezes nem gosta de vídeo tão extenso, né? Eu estou indo logo direto ao assunto. Porém, eu vou te convidar a visitar o meu espaço digital, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Olha que maravilha. Está top, né? Então aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar o link clicável. Junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom e vou deixar até quando vai a validade desse cupom, tá bom? Então aproveitem que foi um super presente que eu decidi dar para vocês, todos os meus inscritos e minhas inscritas. Bom, gente, hoje eu vou dar uma super dica de um lançamento aí da dona Natura, que está disponível no espaço digital para quem quer comprar e quem gosta desse perfume, porque é um kit lindo, maravilhoso, que eu comprei logo o meu. Já que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo revelar. Olha o meu revelar, gente. Já falta um dedinho para acabar. E quando ele está acabando é quando geralmente a dona Natura está lançando ou relançando no catálogo um novo. E dessa vez eles relançaram, tá aqui, tá, gente? Eu já comprei o meu kit. Eles relançaram um kit lindo que vem o revelar junto com o hidratante. Eu estava louco para ter todos os dois, tanto o perfume quanto o hidratante. Olha só, gente. Vem nessa embalagem super bonitinha, que é a mesma embalagem do Seve, que eu gosto muito desse hidratante Seve. Vocês sabem disso. E esse daqui, gente, esse hidratante, eu estava muito curioso. E ele tem o cheiro do perfume. Só que sabemos que o revelar é um perfume chique, suave e ao mesmo tempo marcante. E o hidratante vai na mesma proposta. Então eu me apaixonei. Quando eu quero usar os dois, eu passo o hidratante e aplico o perfume. Mas, gente, às vezes eu não quero usar o perfume. Passo só o hidratante. Estou satisfeito. Porque fica o cheirinho na pele do hidratante. Então eu vim deixar aqui essa super dica para você que me acompanha aí do outro lado. Que já tem esse kit bem legal no meu espaço digital. Então se você gosta do revelar, né, desse bonitinho, e quer também um cheirinho adicional com o hidratante, eu acho que é um kit que está muito bonito. Tanto para você, quanto para presentear quem você ama. Tá bom? Então eu conto com a visita de vocês no meu espaço digital da Dona Natura. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.